o Flamengo enfrenta o Botafogo lá em Brasília né e ao que tudo indica a escalação do Flamengo vem com reservas né e o provável time pode ter três zagueiros e dois volantes E aí Rafa existe uma batalha de setoristas para descobrir qual será o time titular escalado por Vitor Pereira amanhã lá em Brasília contra o Botafogo e aí eu tô tentando pegar aqui qual que é o plano B né são dois são duas dois veículos disputando a escalação vou começar com o Fred Gomes do GE né que colocou que o Flamengo vai entrar com o time reserva mas isso é unânime que já saiu a lista de relacionados e não tem ninguém do time principal né dos onze principais do Flamengo do time titular do Flamengo os relacionados estão na tela aí ó você tem o André Gleiton Daniel Salles Darlan Diegão Diogo Alves Eric Pulgar que é o primeiro do profissional podemos dizer assim Everton Cebolinha depois você tem Everton Araújo Igor Jesus Jean Carlos Cauã Lohan Marcos Paulo Marcos Paulo Marcos Paulo não tava machucado Marcos Paulo Marinho 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 é o terceiro Mateusão Mateus Cunha Mateus França Mateus Gonçalves Mateusinho é o quarto Pablo é o quinto Pedrinho doutor Rodrigo Caio é o sexto né Rodriguinho e Verton então tá aí o nome dos caras que foram relacionados essa foto do Mateusinho dá uma broxada absurda alô Flamengo porra pelo amor de Deus cara coloca porra coloca o que faça eu quero ver esse jogo amanhã eu preciso eu preciso colocar o despertador eu preciso colocar aqui no meu timer no meu celular pô eu vejo essa foto eu falo não 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 quero nem saber que hora nada contra tô brincando tá mas poderia colocar o Verton por exemplo que é muito mais charmoso mas enfim muito mais galanteador né mas tudo bem essa é a lista de relacionados do Flamengo que enfrentou que vai enfrentar o Botafogo que viajou para Brasília Rafael Smith e aí voltando para a matéria do GE o time possível que enfrenta o Botafogo amanhã de acordo com o Globo Esporte é Matheus Cunha Rodrigo Caio Pablo e Cleiton né o zagueiro Cleiton fazendo lateral esquerdo ele já jogou como lateral esquerdo em diversas oportunidades e aí como tem os dois laterais machucados e aí eu não sei se Marcos Paulo tá na na lista é o lateral se alguém puder confirmar para mim para mim só tem um Marcos Paulo então se for lateral esquerdo voltando porra beleza então então show de bola então o Cleiton faria a lateral esquerda e o Mateuzinho faria lateral direita Igor Jesus Pulgar seria a dupla de volantes Matheus Gonçalves Everton Cebolinha Marinho e Mateusão sem Matheus França do menino Rafael né esse seria o time do GE recapitulando Matheus Cunha Rodrigo Caio Pabllo e Cleiton e Cleiton e Mateuzinho Igor Jesus Pulgar Matheus Gonçalves Cebolinha Marinho e Mateusão esse é o time né escalado pelo Globo Esporte ponto com Rafael e o Venê Casagrande postou o seguinte time para o Botafogo para o jogo contra o Botafogo Matheus Cunha Matheus Cunha Rodrigo Caio Pablo e Cleiton ou seja e Mateuzinho mantendo o o sistema defensivo Pulgar Matheus França Matheus Gonçalves Cebolinha Marinho e Mateuzão ou seja uma diferença no time do Venê tem Matheus França no lugar de Igor Jesus no time do GE tem Igor Jesus no lugar de Matheus França quero saber sua opinião Rafael Smith em vários aspectos primeiro qual seria o time de Rafael Smith para amanhã o time GE ou time Venê e segundo quem que você acha que vai acertar independente da sua opinião bom primeiro eu vou falar o que que eu o que que o o que que eu acho assim pensando né um meio de campo com o Eric Pulgar um pouco mais centralizado e dois jogadores né com obrigações daí defensivas e ofensivas né dois meios isso isso aí esse esse símbolo aí que o Arthur fez a gente pode até imaginar um triângulo ali do meio de campo né o lugar aqui e os e os dois meios né é Gonçalves e o e o França acho que esse time aí dá samba cara acho que esse time aí dá samba vão ver né eu não eu não sei se alguém acha que de fato Flamengo vai jogar com três zagueiros ou se o Cleiton será um lateral esquerdo aí eu não sei imagino que vai ser realmente imagino que seja um terceiro zagueiro fechando a esquerda é um terceiro zagueiro fechando a esquerda não mais ou menos mais ou menos como Felipe Luiz jogava com Paulo Souza tipo isso tipo isso então é dá para imaginar o Flamengo num 4 4 2 né não vai precisar ter esse jogo de corredor aí do do Cleiton possivelmente o Cebolinha vai jogar aberto então é para mim o time é o time do Vene faz mais sentido eu acho que é um time é mais próximo do que a gente quer ver eu acho até que o Igor Jesus fez um bom primeiro tempo contra o Resende tá mesmo tendo saído durante o jogo eu acho que ele foi inclusive muito melhor do que o o Eric Fulgar mas é eu consigo enxergar esse time com um é com mais talento com mais capacidade e aí o Cebolinha provavelmente ficaria com medo de dar essa essa amplitude pelo lado esquerdo considerando que o Cleiton não vai ser esse jogador de ultrapassagem como faz o Ayrton Lucas então para mim o time tá o time tá bem escalado eu não só concordo com a com a escala com a escalação do Vene como eu acho que ela tá correta acho que o Vene Casagrande é um cara que erra pouco eu nunca fiz uma eu nunca percebi assim Fred Gomes nunca fiz essa comparação Fred Gomes Vene mas eu acho que o Vene acerta muito o Luiz Felipe Borges falando que essa nessa função o Cebolinha não rende vai jogar mal de novo eu gostaria de saber aonde o Cebolinha está rendendo eu tô vendo quando ele entrar pela direita o Cebolinha tem entrado pela direita também não tem conseguido aí ele vai ele vai para a esquerda eu não sei como é que vai ser o time contra o Rezende eu tive a impressão até do Marinho jogando como um como um segundo atacante é imagino que seja que seja isso que vai que vai acontecer mas eu gosto desse time dentro do que do que o Flamengo tem a oferecer eu acho que é por aí e assim em relação ao Cleiton é aquela história procura-se desesperadamente um lateral esquerdo né é o quem tiver para porra se tiver um lateral esquerdo passando ali na frente do Líndego vai puxar botar uma camisa e mandar jogar né o Marinho já jogou ali todos os laterais direitos do elenco que costumam figurantes profissionais já jogaram ali Wesley Matheusinho Varela já jogaram já já conseguiram jogar por ali é o Cleiton vai jogar ali o Marcos Paulo se tiver condição de jogo é possível que tenha alguns minutos jogando por ali também o Vitor Pereira nessa saga aí considerando que ele só conta com o Ayrton Lucas é nenhum deles da posição só o Marcos Paulo né então acho que o Marcos Paulo acaba tendo uma certa vantagem caso entre de ser um jogador conhece né é melhor a posição mas para mim o time o time é esse mesmo dá para pensar eu sou um dos defensores por exemplo do Mateusão aqui um dos não né porque talvez eu seja o único além da família dele mas o André se credenciou por exemplo a ter uma oportunidade no jogo como esse eu queria lembrar nossa live da sexta-feira um dia antes do jogo no sábado que o Flamengo venceu por 2 a 0 se eu não me engano 9 Iguaçu ou Rezende não lembro agora quem foi acho que foi o Rezende Rezende foi jogo que o Gonçalves entrou bem e o André fez um gol driblando goleiro na live da sexta-feira eu até fui ser babaca eu tentei ser babaca e não consegui que eu abri a live de sexta-feira para tentar buscar um corte e fazer o meu próprio corte mas ficou muito ruim muito espaçado e aí eu não peguei mas o impressionante como que eu acertei tudo que aconteceu naquele jogo que eu tô Rezende na live de sexta falando com você que a gente botou a tela de relacionados na na a lista de relacionados na tela você comentou os relacionados aí eu falei falei pô Vitor Pereira tem uma galera para o Vitor Pereira botar para jogar aí em especial o André por que que o André não tem mais chance eu defendi o André assim com unhas e dentes velho e eu defendo o André você é o defensor do Mateusão sou defensor do André porque o André velho todas as oportunidades que o André recebeu ele foi bem velho de fazer assim ah pô fazer gol não mas foi bem no jogo isso tem que ser premiado isso tem que ser premiado e parece que no Flamengo é o contrário e aí eu dei o exemplo quarta-feira por Rodrigo que eu falei disso na quarta-feira eu lembrei da nossa conversa e falei quarta-feira sobre nós eu falei falei pô eu com o Rafael acertei tudo eu falei pô Vitor Pereira tem que dar um jeito no sábado colocar o André para jogar e o Matheus Gonçalves para jogar os dois entraram e fizeram gol e aí na quarta o Flamengo viajou até quarta né não na tá quarta mas até quarta o Flamengo foi a quito e enfrentou o Del Valle lá em quito quem tava no banco do de reservas do Flamengo Rafa o Mateusão André ou os dois eu acho que tava só o Mateusão só o Mateusão por que por que velho por que velho por que velho por que mano é isso que eu não entendo porque o que que acontece olha André você fez um gol hoje parabéns fica no Rio de Janeiro na próxima viagem Mateusão você ainda não fez gol continua com a gente saiu uma reportagem hoje no Twitter do Renan Moura do grupo Globo que disse o seguinte Mateusão ainda não conseguiu marcar no time profissional desde 2021 são 15 participações em branco 15 participações em branco ele soma duas assistências esse ano amanhã ele será titular contra o Botafogo na base ele fez 22 gols em 33 jogos o centroavante tem contrato até 2027 por que que esse cara que ainda não fez gol recebe tanta chance como vai ser titular amanhã e o André não então assim não 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 sei se eu quero discutir posição porque até acho que o Mateusão e André não fazem a mesma função o André é mais ponta e o Mateusão é mais centroavante mas cara é uma coisa que eu não entendo o que que acontece no Flamengo velho o jogo amanhã por exemplo é para o Mateus Gonçalves ser titular então eu acho que o Fred Gomes e o Virei colocaram espero que acerte é é um prêmio tem que ser titular o André também velho agora o André é banco de novo se é que o André vai entrar velho então Rafa é uma parada que sinceramente tô vendo uma galera fazendo acusações no chat que eu infelizmente não posso mas compartilho compartilho da opinião de vocês então eu fico sempre Rafa esperando esperando que essa essa premiação aconteça o Mateusão ele é um atleta mais jovem do que o Mateus que o André o André fez 21 anos agora em fevereiro no dia 23 ontem ontem na minha opinião eu posso tá errado tá vou até pesquisar depois mas eu acho que ontem o André fez 21 anos o que tira o André de ter chances do sub-20 então o Flamengo tá com o tempo correndo com o André de vai ficar e ter oportunidades no profissional ou será emprestado enquanto o Mateusão que tem mais tempo tem mais oportunidades no meu mundo seria o contrário porra esse menino aqui eu tenho mais tempo para testar ele então seguro um pouco pego que tem menos tempo e tem um bom número e dou a chance para jogar velho então eu imagino o André saindo em pouco tempo aí por empréstimo com algum clube espero que um clube bom porque eu ainda vejo um futurozinho aí no André mais do que eu vejo no Mateusão por exemplo oi o oi e eu sei? então eu acho que eu vejo no sas e eu tenho mais tempo aqui nós já tô reservada